Olá, boa noite, aguardando o nosso público que estava lá no YouTube, Cláudia, bem-vinda, Rosalete amada, gente, não foi possível fazer por lá, não teve jeito, a internet não sustentou a conexão, então estamos aqui no Instagram, maravilha, aguardando aqui a Chiara e o Matheus, bem-vindos, muito bom estar aqui com vocês, carinho da amada, aê! E aí, desafio da tecnologia, Bete. Nossa, a frequência está ultrapassando os aparelhos da Terra. É o que é. Já começamos bagunçando, é isso aí, é isso aí. Olha, ninguém que bagunça, está tudo no script, a gente aqui não conhece o script. É, é isso aí, é isso aí. Ai, que lindo. Olá, pessoal, olá de novo, olá Matheus, olá Bete, minha rainha do Egito, minha rainha galáctica. Matheus, meu irmão mais novo, meu irmão mais novo, parceiro de trabalho, parceiro de tudo, te amo muito, querido, te amo muito, Bete. Bom, vocês todas, né, minha família de luz. Gente, vocês não têm ideia do que é a felicidade de reencontrar a tua família de alma. Eu desejo isso para todos vocês. Todos vocês, porque é uma coisa... É maravilhoso, sabe? Vocês se sentirem parte de novo, é maravilhoso. E vocês vão encontrar, com certeza. Para falar em família, meu pai está aqui. Beijo, pai. Meu filho. Oi, querido, tudo bem, Anjo? Bem-vindo. Pois é, Natura, caso. Então, a gente está aqui para fazer o que for possível. Aí, está vendo a Luana, disse que nem tinha visto que a gente estava no YouTube. É porque é assim, gente, dia de quinta-feira no YouTube, dia de sexta-feira no Instagram. Mas a internet, a gente não falou hoje. E não foi possível a gente entrar pelo YouTube. Na verdade, a gente entrou e caiu, entrou e caiu, entrou e caiu. E a gente desistiu e veio para cá. Porque a gente não podia deixar de participar. Essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. É isso aí. Porque é a nossa meta de vida, o nosso propósito de vida estar aqui com esses seres lindos das estrelas. Bete, tu perdeu uma coisa muito boa. Que foi quando tu caiu lá no YouTube, né? Aí a gente achou que a conexão inteira tinha caído, né? E aí o Matheus começou assim, ó, bem sério. Ai, Chiara, quer saber o que aconteceu? O que eu fiz hoje? E eu, Matheus, quero. Mas a gente está ao vivo. E ele, o quê? Eu acho que nesse momento, todo mundo que estava assistindo falou Uuuuh, porque ela falou, a gente ia descobrir tudo. Eu acho que você ia apanhar se fosse ao vivo. Porque você não deixou ele contar. Isso, é uma revelação ao vivo, minha filha. Agora eu vou aproveitar e vou dizer, Matheus, conta pra gente o que foi que você fez hoje. Isso mesmo. Vai, Matheus, agora te ralou, meu bem. Vamos lá. Eu fui dar comida para os gatinhos da minha mãe hoje. Só isso? Não tem problema. Você sabe o que foi que eu fiz hoje? Eu fiz mercado. Olha aí. Olha aí, Bete, eu não estou com inveja de ti, minha anja de luz, porque aqui em casa é uma briga. Quanto a isso, eu nunca quero ir, eu imploro para o meu marido e paguei a minha cunhada uma vez para ela ir no Bourbon para mim. Mas, como hoje o nosso projeto é o Novo Humano, né? E nós, os humanos, também fazemos essas coisas no cotidiano, não é verdade? Então, eu estou dizendo, nós nos colocamos aqui à disposição do Comando Estelar Galáctico da Luz e dos Seres das Estrelas para sermos canais, para trazermos aquilo que for de melhor para este público, para essa egrégora que está aqui. Porque cada egrégora requer um tipo de energia. E pelo tipo de energia que nós estamos, eu acho que essa egrégora precisa da energia da alegria, da felicidade e das coisas simples da vida. Então, assim, o nosso cotidiano faz parte das nossas vidas. E a gente não pode deixar isso de fora. E a gente fazer esse cotidiano, em algum ponto, ele precisa nos dar prazer. Então, por que eu falei que eu fui fazer mercado hoje? Porque eu não faço mercado. Quem faz mercado aqui em casa são meus filhos, tá? Então, hoje eu fui ao mercado com eles, tá? Eu comprei as minhas coisas individuais e eles fizeram o mercado normal, que a gente está habituado. E depois nós fomos comer pastel. Então, foi bastante diferente. Pô, tá, gente? Pastel eu vou. Convite. Muito bom. Eu super recomendo. Então, gente, a Kiara e o Matheus são pessoas da minha família. E nós temos toda a abertura e simplicidade de falarmos as coisas que queremos, que pensamos, nos ligamos e falamos a qualquer momento sobre qualquer assunto. E isso não tem preço, porque tem um valor inestimável. E como a Kiara falou, nós desejamos que todos encontrem a sua família de alma. Aqueles seres que estão aqui com o mesmo propósito e com quem a gente possa conversar sobre tudo, né? Falar bilobagem, falar abobrinha, né? Dar cambalhota e contar as coisas do dia a dia, como, por exemplo, que foi dar comida pro gatinho, então... Muito bem. Essa é o seu conselho. Então, amor, gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão por vocês serem esses parceiros maravilhosos do trabalho e de vida que são. E a todos vocês que estão aqui conosco, né? Essas pessoas que chegam pra gente de coração. E que a gente sabe que nos ama, porque nós também amamos muito vocês. E o nosso coração, ele se enche de alegria, de felicidade e de expansão, por sabermos que cada dia mais essa família cresce. Aqui tem muitas pessoas queridas, conhecidas nossas, que já se tornaram parte da família, embora não estejam aqui na frente falando também, mas estão no nosso coração. E vocês sabem disso. E vocês cada dia são mais amados por nós, por os seres das estrelas, e por nós que estamos aqui, neste momento, com esse propósito de alavancarmos esse processo de todos juntos. Gratidão. Maravilhoso. Gratidão. Dentro desse contexto que a gente traz do novo humano, do processo ascensional, do processo de espiritualidade, eu acho que uma das coisas mais lindas, uma das etapas mais lindas desse processo, é quando a gente começa a encontrar essas pessoas. Porque no início do processo, do despertar, muitas vezes a gente entra num processo de solidão. porque a gente faz a revelação, a gente começa a ver a coisa toda diferente, a gente começa a entender como as coisas funcionam, começa a olhar um pouco além, e aí, só que a gente ainda não encontrou outras pessoas que também vejam dessa forma. E a gente fica um pouco deslocado nesse início do despertar. Acontece, os grupos que a gente frequentava pouco tempo antes, já não encaixam mais para a gente, 100%, porque já são energias diferentes, assuntos diferentes, e está tudo bem. Não é que um está certo e o outro está errado, apenas fica diferente. E aí, quando você começa a encontrar essas pessoas que multiplicam isso que você está vendo, isso que você está sentindo, que te expandem, como é o caso de vocês, que transformaram a minha realidade, no sentido de completo acolhimento e expansão, inclusive do meu trabalho, esse processo de encontro de mim mesmo. E daquilo que eu vim realmente fazer, ele passou muito por vocês duas e por todos que estão aqui. Então, para mim, o que eu estava sentindo hoje, inclusive, para falar era isso, que uma das grandes características que eu mais estou sentindo, e o Seres das Estrelas tem nos ensinado muito isso também, que é essa cooperação, essa família. Porque quando a gente canaliza eles, a gente está percebendo que cada vez mais eles vêm numa galera, né? Eles vêm todo mundo junto, eles vêm várias raças, seres diferentes, já nos ensinando esse processo de cooperação. Porque a gente fala, não, esse produto aqui é do Crime, esse produto aqui é dos Arcturianos, esse produto é dos Crianrianos, esse produto é do Saint-Germain, esse produto é do Miguel. E quando a gente vê, na verdade, está todos eles em todos os produtos, tudo ao mesmo tempo, as canalizações são todas coletivas, inclusive aqui em Gaia, quando a gente canaliza, essa egrégora que está aqui é quem monta a canalização como um todo. Então, vocês que estão assistindo, mas não estão canalizando, saibam que vocês também estão fazendo parte disso, porque as egrégoras e vocês estão juntas com as nossas, e lá no Astral está todo mundo cocriando a canalização, todo mundo junto. E a gente viveu isso muito forte, né, que era no curso que a gente deu, uma canalização que realmente veio de toda a galera do curso, a gente sentiu, todo mundo sentiu que estava canalizando junto. Então, é muito lindo esse processo. E eu acho que isso é um dos grandes marcos para mim, acho que foi um movimento de encontrar vocês, de começar junto com vocês, foi o maior saldo dentro do meu processo assinacional. Porque hoje eu tenho total confiança para fazer os meus trabalhos, tenho total confiança para fazer uma live sozinho, se eu tiver que fazer, mas eu me sinto extraordinariamente melhor em estar com vocês, me sinto muito mais expandido, muito mais feliz estando ao lado de vocês para fazer esses movimentos e trabalhando em parceria. Então, é isso que eu senti no meu coração o dia todo, estar falando e você já abriu sobre isso, então eu já estava no campo. E é lindo isso. Já tinha acontecido muito antes da gente começar a falar. Essa energia de família, de cooperação. Agora eu vou dedurar o Matheus. Essa live era a minha da Piara. O Matheus vai estar comigo amanhã. Porque a gente não ficou consciente de ficar comigo só amanhã. E ele quis ficar com ele. É verdade. E eu como sou doadinha, eu deixei ele para pedir. Mas não é porque eu sou doadinha, porque eu gosto dele. É, é isso aí. O Matheus queria vir e ele chega e se impõe, né, gente? E aí a gente, né... Ele não conhece, ele não... Fala a verdade. Kiara, fala a verdade. Tá, eu vou falar a verdade aqui. Eu e o Matheus estávamos numa reunião super concentrados de trabalho, né? Imagina o que que é nossas reuniões, né, Bete? Metade da reunião é reunião mesmo e metade é risada. Tá. Aí eu disse assim, daí, Matheus, na quinta a gente tem o novo humano com a Bete, né? E ele, não, eu não fui convidado. E eu, claro que foi. Ele, não. Aí começou. Foi. Não foi. Eu vou falar com a Bete. Foi ela e o Bete. Foi ela e o Bete. Foi ela e o Bete. Eu vou falar com a Bete pra tu participar. Aí ele... Não, mas o Matheus também falou várias vezes. Eu quero participar. Daí eu disse, tá, mas tu vai participar na sexta com a Gleide. Daí ele disse, é, mas eu quero participar nos dois dias. É verdade. Isso também. Sempre, muito bem-vindo. Sempre, sempre. Eu quero participar nos dois dias. Achei um amor. Bem disposto, assim, sabe? Eu amo isso. Amo isso. Eles deram um curso de cura multidimensional arquituriana. Os dois. Vocês imaginem um curso de cura multidimensional arquituriana com esses dois arquiturianos. O que é que não foi? Foi babado. Eu não participei. Mas eu tive notícias. Então, posso falar. É isso aí. Estava lindo. Maravilhoso. Foi, assim, uma energia muito linda. Que se formou uma egrégora, né? Muito linda. Literalmente. E, né, Matheus? Conta um pouquinho aí, querido, do teu ponto de vista. A gente fez um... Eu já vinha fazendo esse curso. E o sentimento que foi, assim, talvez uma das frequências mais elevadas que eu já alcancei, no meu sentido. E um movimento de grupo, assim, muito forte também. E um equilíbrio no movimento entre mim e Kiara, assim, que foi maravilhoso no sentido da conexão com os arquiturianos, também. Porque uma egrégora é uma egrégora. Agora, as duas juntas, assim, deu pra ver nitidamente quanto expande o campo e quando trouxe mais conexão. Então, nas ativações, principalmente, as pessoas se tiram muito forte, assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu sou muito grato de ter Kiara comigo nos projetos. E agora ela tá em todos. E já não tem mais jeito de tirar, né? Pois que foi aí, já foi. Gente, perguntaram se o curso foi presencial ou não. O curso foi online. Mas foi ao vivo. Mas foi ao vivo. Então, vocês imaginem, né? A bombástica que não foi. O quanto de frequência elevada tiveram, né? E o quanto de boas risadas também. Também. Porque a gente precisa entender e trazer pra essa realidade, pra nossa mente consciente, né? Pra nossa mente lógica e racional, é que a alegria é uma das frequências mais altas. Então, se a gente quer manter a nossa frequência elevada, vamos ser alegres, vamos ser felizes. A vida pede por isso. Esse momento pede por isso. Então, a gente aprende a relevar as pequenas coisas que acontecem. E não precisa ficar entendendo muito, não. Não deu certo lá no YouTube, aqui como exemplo, né? Não deu certo lá no YouTube. Ok, tudo bem. A gente busca uma outra alternativa e tá tudo certo. Não deu por quê. Se a gente for pra mente, a gente vai querer justificar. E por que que não deu? Será que é porque a gente tinha que ir pro Instagram? Por que no Instagram teria isso ou aquilo? Não, não importa. Não deu, não deu. É o que é e a gente vai dar outro passo, faz outra escolha. E depois a gente disponibiliza lá no YouTube e tá tudo certo. O que a gente precisa é aprender a ser feliz. A gente precisa aprender a trazer alegria pros nossos dias, pros nossos momentos. A gente encontrar as pessoas que acionam em nós, né? Ou que nós nos deixamos acionar com essa frequência da alegria, né? E a gente segue o fluxo e a vida é muito linda, é muito linda. Se a gente escolher tomar ela nas nossas mãos, nos autoresponsabilizarmos pelo que ela é, pelo que ela nos traz. Então, há um convite no ar, um convite pra sermos felizes. A partir dos nossos espaços internos, a partir dos nossos espaços de paz. E que a gente possa reconhecer isso em todos os momentos. Alguém falou antes, né? Vocês estavam falando, eu não quis interromper. Sobre o fato de não estar mais em grupos que haja ressonância. A gente sente em determinado momento que há grupos que a gente não tem mais ressonância. Mas se a gente tiver que estar nesses grupos, vamos buscar, ou com essas pessoas, né? Que podem ser pessoas fora de grupo também. Vamos olhar pra essas pessoas o que elas podem contribuir conosco. Muitas vezes a gente rotula essas pessoas. Ah, elas não estão mais na mesma vibração que eu, não estão mais na mesma vibração que elas. E a gente meio que escora. Ah, não vou pra aquele grupo porque não tem nada a ver. A gente precisa usar uma coisa chamada discernimento. Quando aquilo já não serve mais porque é tóxico e danoso, aí sim a gente precisa realmente se afastar pela nossa saúde, pela nossa integridade. E existem aqueles grupos apenas que a gente já não está mais na mesma frequência. Mas, por exemplo, existem grupos de família que a gente tem que estar com eles em algumas situações. Em aniversários, em casamentos, em reuniões, no final de ano. A gente não pode rechaçar essas pessoas. Apenas porque elas estão numa frequência diferente da nossa. Porque o que a gente precisa trazer pra nossa mente é assim. Não é porque estamos em frequências diferentes que estamos melhores. Nem que somos melhores. São apenas frequências diferentes. Então, nós vamos pra esses encontros e falamos do que temos em comum. E não do que não temos em comum. Então, se você está na sua família, vocês devem ter parentes em comum, sobrinhos em comum, pais em comum. Então, falem sobre esses assuntos. Sobre a comida, né? Que foi lá o seu comfort food. Aquela comida que está lá na mesa, mas que te lembra da sua avó, ou lembra de uma história de criança. Vai pra esse espaço de gratidão, de reconhecimento que essas pessoas representaram e representam na sua vida. A gente precisa sair da dualidade. E isso também requer que a gente olhe tudo como inclusão e não como exclusão. Há um papel, aqui eu falo por todos nós, que vivemos essa transformação dos nossos estados frequenciais, de nos sentirmos sós. Ok, mas nós estamos nos sentindo sós porque nós estamos indo pra dentro. Isso requer que a gente passe por um processo de internalização, de pacificação, de reconhecimento, de auto-reconhecimento, de auto-análise e de liberação de muita coisa. E a gente começa a buscar um espaço de silêncio, que é nosso. As outras pessoas, que faziam parte muito afiramente da nossa vida, faziam parte daquela movimentação, daquela frequência que a gente estava trocando, é internamente. E a gente está buscando agora viver a frequência internamente. Mas essas pessoas não precisam ser rechafadas, nem serem partidadas de estarem em uma frequência baixa. Cada um está na sua escolha, no seu processo. Cada um dando um passo que é possível. Todas essas pessoas, é isso mesmo, Sambia. Todas essas pessoas tendo a ensinar. Principalmente a sairmos do ego. Porque quando a gente faz a separatividade, a gente está no ego. E o ego não é o ser. O ser está muito além do ego. O ser é acolhimento. É inclusão. É unidade. Unificação. É colaboração. Então, recado foi dado. Maravilhosa. Incrível. A gente... Esse assunto é muito interessante, né? Nós todos passamos por isso. E uma coisa também que é interessante para reiterar o que a Beth falou, é sobre essa parte da noite escura da alma, onde a gente se sente sozinho. saber que isso faz parte do caminho, né? O momento de dissonar, de não estar mais ressoando com algumas pessoas, não é um momento a ser também criticado o tempo todo, porque faz parte, né? A gente não tem como galgar alguns degraus da nossa caminhada se nós não aceitarmos também a outra parte, né? Desta mesma caminhada. Então, assim, às vezes, quando a gente consegue abraçar mesmo os processos que são um pouquinho mais difíceis, a gente passa por eles de uma forma mais fácil. E é só a gente saber, ora, isso faz parte do caminho, está tudo bem, vai acontecer, daqui a pouco as coisas mudam um pouquinho. E, né, a gente vai entrando num espaço de compreensão tão profunda, como a Beth falou, que a gente percebe que não existe mais melhor, pior, mais, menos, mais evoluído, menos evoluído. Existe um caminho lindo que todos estão trilhando, alguns estão num momento, outros estão em outro. E é aí que dá o desencontro das sincronicidades. E está tudo bem, ninguém está certo e ninguém está errado, só estamos caminhando. Então, assim, a gente tem que se abraçar também, entender que isso faz parte do caminho, porque, assim, tiramos as resistências. E quando a gente não está resistindo a alguma coisa, ela fica mais, bem mais suave, assim, bem mais sutil. Agora eu vou me, vou dar o meu exemplo aqui, para, né, mostrar. O Matheus sabe, eu, no dia do curso, para dar o curso, eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei ansiosa. Todas essas coisas que nós humanos temos, para ficar bem claro aqui, que eu sou bem humana. E fiquei nervosa, fiquei ansiosa, queria fazer o melhor. Olha aí as palavras. Queria fazer o melhor, queria fazer muito bem feito. Blá, 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 blá. Então, eu mesma criei para mim momentos em que eu fiquei desconfortável. Eu tive alergia nas minhas costas. Ainda está cheia de bolinha, tá? Porque eu cocei, né? E daí depois fica as coisinhas, né? Nas costas inteiras, tá? E coisas assim, sabe? Então, assim, o que isso me mostrou? Meu Deus, como eu tenho ainda coisas para organizar. E está tudo bem. E quando eu falei com o Matheus, ele falou para mim, ele disse, Kiara, tem coisas que tem que vir para serem limpas. Está tudo bem. E eu disse, é verdade, está tudo bem. Então, assim, não resistir àquilo. Foi muito amoroso. Foi muito melhor. Estava doendo? Estava, porque estava coçando. Estava coçando. Estava sendo chato. Ok. Mas compreender que aquilo ali era uma coisa sombria minha que estava saindo. Medo, condicionamento, perfeccionismo. Querer fazer de um trabalho 5D, um trabalho 3D. Aquilo ali estava dentro de mim. E eu comecei a ter que expurgar aquilo. Então, foi em forma de alergia. Eu também fiquei angustiada. Outras coisas. E eu fui tentando entender. Porque, mesmo assim, eu não fiquei livre de passar pelos processos de purificação. Mas eu, pelo menos, entendi o que estava acontecendo e aceitei. Isso, gente, eu digo aqui que aconteceu comigo. Para que vocês se identifiquem. E entendam, assim, que isso acontece com todo mundo. Não importa o andar da tua carruagem. E se abracem. Se abracem. Eu olhava, assim, e dizia, meu Deus. Eu não acredito que eu ainda tenho isso. Mas que dual. Que, meu Deus, que tridimensional. Pelo amor de Deus. Que absurdo. Sabe? Daí, daqui a pouco eu, opa. Peraí. Vai entrar na culpa. Não. Não, não, não. Parou. Gente, que bom que veio agora. Que bom que veio nesse momento. Que bom que está saindo. Então, assim, gente. Abracem. Até os momentos mais, né. Porque eles estão te mostrando alguma coisa. Eles estão te trazendo ali algum expurgo. De alguma coisa que vocês decidiram que vocês não querem mais. E que está saindo. Está indo embora. E está tudo bem. Depois, no próximo curso, eu vou ficar nervosa também. Mas vai ser bem menos. E no outro, eu vou ficar um pouquinho. E está tudo bem. Faz parte. Não se condenem por isso, tá, gente. Eu estou dizendo aqui. Aceitem. Todo mundo fica. Somos normais, humanos, cotidianos. Como a Bete falou. Hoje eu... Eu não falei o que eu fiz, mas hoje eu lavei roupa. Sequei a roupa na máquina. Depois eu fui arrumar lá. Comi água para os passarinhos. Lá no quintal. Porque eu boto para a mangueira. E eu terminei de botar água para os passarinhos. Começou a chover. Então, não precisava. Mas tudo bem. Daí, depois eu arrumei umas louças. Depois eu atendi um paciente. E assim vai indo. A gente é bem normal, gente. A gente passa por tudo. E assim, aceitem cada momento. Como se fosse mais uma coisa maravilhosa. Que está acontecendo contigo. Porque tu está deixando ir as coisas duais. As coisas que tu não quer mais. E está abrindo espaço para o novo. Para os códigos de luz. Para ser mais feliz. Ok? Gratidão. Não fui eu que falei. No fim, depois de todo esse movimento. Ela chegou no curso e deu show. Entrou no fluxo. Foi a Chiara que a gente conhece. E fez um movimento lindo. Como eu sabia que ela faria. Mas a gente passa por esses processos ainda. Que a gente passa por esses processos ainda. E aí, a magia da gente estar em parceria. Porque aí, juntos, a gente foi um apoiando o outro. E fez esse movimento acontecer. Dentro do processo, a gente percebe que, mesmo tendo essas sensações antes. Mas, quando chegou o momento, a Chiara permitiu ser o canal. Que a gente sempre permite ser. E aí, quando você se abre para ser o canal. Você é conduzido. E aí, vai no fluxo. E as coisas vêm. Como o grupo precisa receber. E teve várias coisas que não foram como a gente tinha planejado. E aconteceu muitos movimentos no meio. Que a gente se divertiu pra caramba. Só que a gente soube lidar com a situação. E esse é um ensinamento para a vida. Que quando a gente está nesse processo 5D. A gente ainda tem muitos movimentos 3D. Mas, a gente reage de uma forma diferente. A gente lida com as situações de uma maneira diferente. As situações continuam acontecendo. Mas, nós mudamos. Nós olhamos diferente. Nós conseguimos nos colocar num estado diferente. Perante aquela mesma situação. E eu amo observar isso. Como eu reagia a algo. Em um tempo atrás. E como eu reajo agora, nesse momento. E, às vezes, nem reage. Não é mais nenhuma reação. É uma observação. E uma nova reação. Ao invés de uma reação. Então, é um movimento de você estar em paz. Consigo mesmo. A ponto de que. Ah, ok. Tem essa situação. Aconteceu aqui. É bom. Fiquei dentro desse estado de tranquilidade. Eu consigo criar uma solução. E simplesmente fazer esse movimento acontecer. Ah, não está dando certo no YouTube. Ok. Vamos dar uma risada. Vamos abrir o Instagram. Vamos entrar felizes. para caramba no Instagram. E fazer o nosso movimento. Então, aposto que esse é um movimento. Um movimento que acontece com muitas pessoas. Mas como cada um soluciona isso. É o que faz a diferença. Quem tem que ir para o Instagram. Como que a pessoa entra no Instagram. De acordo com aquilo que aconteceu. Chatear cada um. Ou estressado com o que aconteceu. Ou a gente já está dando risado disso. E continua a acabar. Isso é o que faz a grande diferença. É o estado em que a gente se coloca perante a situação. E com as pessoas não é diferente. Ah, ok. Já não estamos mais na mesma vibração. Mas como eu age perante essas pessoas? Eu estando em outra vibração. Será que eu sou o mais consciente dentro do grupo? Será que eu ajo da maneira mais espiritualizada dentro desse grupo? Então, já que me considero uma energia diferente. E aí que vem o maior aprendizado. A postura, né gente? Eu acolho essas pessoas com amor. Como diz a gente. Eu estou ali no ambiente. Eu sou luz. Ao invés de eu achar que estou sendo prejudicado pelo ambiente. Eu faço o ambiente. Ficar mais leve. Porque eu estou ali. Aí a gente vira uma chave também. Eu deixo as coisas mais leves por estar presente. Então, ao invés de eu sair. Mais pesado. Como a gente diz. Porque muito vai do nosso metal também. Às vezes a gente cria. Ah, eu vou em tal lugar e eu vou ficar pesado. Isso é criação da nossa própria mente. Porque se a gente é luz. A gente vai lá, ilumina e continua. Sabe? Porque todo mundo é luz, na verdade. É só a gente cria determinadas situações. Então, esse movimento foi muito bonito. Chiara, eu aprendi muito com você. Nesse processo. Gratidão, meu anjo. Eu aprendi muito com você também. E eu quero trazer para a gente aqui. Uma reflexão. Sobre o que é preocupação. Trazer nessa questão da Chiara. O quanto ela ficou preocupada. O quanto ela teve isso daqui. Para quando chegar na hora. As preocupações caírem todas por terra. E é isso que a gente diz. A preocupação. A gente se preocupa. Ocupa antecipadamente. Então, a gente cria um monte de espécie para aquilo. A gente se preocupa. Para que aquilo dê certo. Na verdade, a gente está costumando para que não dê certo. Isso é a terceira dimensão total. Entretanto, a gente se preocupa. É verdade. Mas não. A gente se preocupa. A gente se preocupa ante. Se nós, gente, 99,9% das vezes, a nossa preocupação, ela não se realiza. Ela não se manifesta. Por quê? Porque ela não está pautada. Não sei. Ela está pautada em referências. Vou dar um exemplo assim. Muito simples e corriqueiro. Toda mãe, quando o filho sai para ir para uma festa. Ou quando sai à noite. Não precisa nem ir para a festa. Ela sai à noite. Ela fica preocupada esperando o filho chegar. Se o filho atrasar. Passou de meia-noite. Ou de uma, duas. Seja lá a hora que tenha combinado de voltar. E não chegou no horário. Fica arrancando os seus cabelos. A Lígia passou pela cabeça dela. Que ele sofreu um assalto. Que ele foi sequestrado. Que teve um acidente de carro. Que aconteceu qualquer coisa absurda. Ou qualquer tragédia com o filho. Quantas vezes o seu filho saiu e voltou ileso. Todas as vezes que você se preocupou. Com raríssimas exceções acontece. Quando a gente faz um percentual da quantidade de mães. De preocupação. E do quanto de tragédia acontece com os filhos. É ínfimo. E por que começa a ser louco com o seu? Por que ao invés de se preocupar. Não emanar vibrações de amor e de luz. Para que não colocar os seres iluminados ao lado deles. Por que não agradecer que o seu filho é saudável. Ele pode sair com os amigos. E que todas as vezes que ele saiu ele voltou. Nós precisamos fazer uma virada de chave na nossa vida. E essa virada de chave é estar na vida de forma diferente. Porque se tiver que acontecer alguma coisa. É porque aquela criatura criou aquilo. E não tem nada que você possa fazer estando em casa. Ou estando distante. Apenas enviar boas vibrações. Do controle. Ao contrário. Você está contribuindo para que haja alguma coisa. Outra coisa muito marcante é quando a pessoa está doente. Receber uma notícia de uma doença. A pessoa já ficou doente. Passou todos os procedimentos. E já está enterrada. Porque um vai passando para o outro. Vai passando para o outro. Vai passando para o outro. E é como se aquela pessoa já estivesse morta. Ou passando por todos os sofrimentos possíveis da Terra. Porque a gente não consegue enviar para aquela pessoa luz. Envolvê-la na luz da saúde, da paz, para que ela se recupere. Por que a gente não olha a pessoa chegando na nossa casa brilhante de felicidade. Aquela pessoa precisa de todas as vibrações de luz possíveis para passar pelo que ela vai passar. Independente do que ela vai passar. Já tem gente demais jogando uma carga de frequência negativa naquela situação. Nós precisamos despertar para fazer o que ela vai passar. Nós precisamos despertar para fazermos o diferente. Para trabalhar no sentido da luz. E não para identificarmos ainda mais os processos da terceira dimensão. É hora da gente abrir a nossa cabeça, abrir o nosso corpo, abrir a nossa mente, abrir tudo o que a gente puder para acessar a nossa luz. Vibrar e trabalhar a partir da nossa luz. Gente, nós precisamos virar a chave. A terceira dimensão está arruindo. A quinta está se estabelecendo e ela não é a terceira, ela é diferente. Ela requer novos humanos. Humanos conscientes, com discernimento, com clareza. Que trabalhem efetivamente na luz e mantenham a frequência elevada. Esse é o convite que esses seres trazem para a gente. E que a gente possa acessar tudo com leveza. Se está emperrado, é porque não está fluindo. O fluxo não está ali. Vai para outro caminho. O YouTube não deu certo. A gente veio para o Instagram e deu certo. Então. O que você estava aqui? O fluxo estava aqui. Qual é o problema? Depois eu baixo a imagem e pôr a metrônia. Eu estou aqui. Aí a gente tem um dobro. Duas. Um aqui e um para lá. Maravilhoso. Bete, Matheus, os arcturianos querem falar? Vocês dão permissão? Claro. Eles sempre pedem para o mais querido. Então vamos lá. Saudações. Amados. Irmãos. Estelares. Amamos todas as oportunidades de conversar com vocês. Às vezes, queremos entrar no meio do assunto para participar. O quão maravilhoso é para nós. Estar conversando com vocês. Pois amamos vocês. E é um amor tão transcendental. Então, ansiamos, já falamos isso, ansiamos o momento de abraçar vocês. Adoramos observar vocês, nós, os arcturianos. Nós, às vezes, ficamos observando os comportamentos de vocês em seu dia a dia. Porque nós nunca fomos humanos. E tudo para nós é novidade. Mesmo que nós já estivéssemos com vocês antes, em épocas de transição, o véu fica fino. E nós podemos estar mais perto de vocês. E nós observamos cada movimento para entender o que faz vocês felizes. O que faz vocês, o que faz vocês, o que faz vocês. Vemos nossos amigos humanos, às vezes, tão felizes com os animais, com os seus beijinhos. Isso alegra nosso coração. Sabemos que ali existe uma fonte com vocês. E podemos amplificar nossa conexão com vocês através deles, ou através da natureza. Todas essas coisas, nós vamos descobrindo, observando vocês. Amados, tudo que foi trazido aqui veio de forma finalizada. Queremos que vocês compreendam isso também. Não é mais tão necessário repetir de olhos fechados. É importante, mas já estávamos passando diversos códigos de luz, enquanto a conversa se desenrolava. A única coisa que precisamos é da sua abertura, daqueles que canalizam e daqueles que ouvem. Na verdade, no momento em que você decidiu participar, você decidiu abrir a sua energia para receber códigos de luz. E estão derramando agora uma série de luz e amor no coração de cada humano que está aqui e de cada um que vai estar. E são muitos. Vocês podem ouvir um pouco de interferência, parecem sinais elétricos, ou uma impressora antiga, como o canal disse uma vez, para uma amiga. Somos nós. Às vezes deixamos passar, sim, alguma coisa. Estamos mostrando para vocês que estamos aqui mesmo. Não é imaginação, não é uma fantasia, amados. Não é esquizofrenia, não é nada disso. Acima de qualquer outra coisa, somos seres de luz, somos espíritos de luz, extraterrestres. Nós temos um formato diferente, ok, mas qual o problema disso? Se somos luz, amor, compaixão e benevolência por vocês? É isso que estamos mostrando. Fazendo alguns sons. Outros estão vendo nosso formato aqui, junto com a humana e os outros humanos. Estamos mostrando, estamos aqui de verdade. A transição planetária está acontecendo e vocês, amados, vocês são os agentes que estão criando a transição. Vocês que ouvem, vocês que canalizam, vocês que trabalham com energias, vocês, principalmente vocês, que são agentes de compaixão o tempo todo. Que estão sempre prontos para criar a versão mais amorosa e positiva de qualquer situação. Como a nossa amada irmã falou hoje, criar sempre uma versão muito mais benevolente de qualquer situação. Não importa a situação, amados. Se vocês tiverem que contar algo sobre ela, algo que já passou, vocês podem sim criar uma versão mais bonita, mais benevolente. Vocês não precisam ficar repetindo notícias que vocês veem na TV e que são emocionais. Estas coisas carregam formas, pensamentos e elas não ajudam ninguém. Amados, fiquem prontos para repetir e contar notícias boas, coisas bonitas. E não estamos dizendo aqui que você deve falar para os seus amigos ou parentes que não acreditam em nada a nosso respeito. Não é necessário fazer isso. Vocês podem encontrar uma outra coisa que seja amorosa e que seja boa para eles. Se cada um dos que está ouvindo esta transmissão escolher ser um agente de mudança da compaixão para cada um, vocês tocarão milhares, centenas de milhares e milhões, transmitindo palavras de amor e luz, contando coisas engraçadas, contando coisas positivas. E o que vocês fazem quando fazem isso? Vocês se tornam termostatos ambulantes de emoções humanas. Nós já falamos sobre isso para este canal. Termostatos, amados, o seu planeta inteiro está muito preocupado com as situações globais, com as coisas negativas que vêm acontecendo. Sabemos o que está acontecendo? Estamos vendo tudo? Amados, nós vemos tudo. Não temos só as coisas boas, não se preocupe. Estes canais também não, eles não são alienados, eles sabem de tudo o que está acontecendo, mas eles têm uma escolha. Eles não estão querendo contribuir para criar mais do mesmo disfuncional do planeta. Eles estão contribuindo para criar um pouco mais de alegria, para passar adiante esta alegria, para contar para um, para outro, para daí sim, balancear as emoções humanas. Se metade de vocês estivessem por aí, divulgando coisas benevolentes, seja elas quais fossem, o planeta todo de vocês daria uma volta. E os efeitos negativos perderiam a força de um dia para outro, de uma forma espantosa, e aí sim, eu poderia dizer, atividade totalmente paranormal, foi de repente. Seria de repente, amados, a consciência coletiva de vocês em união tem um efeito incrivelmente potente. Portanto, amados, é isso que falamos em canalizações, mudem o seu estado, mudem a sua energia, sejam luz, sejam amor, e aí vocês vão mudar todo o planeta de vocês. A transição está pronta para acontecer no planeta, a nível da matriz inteira. Só está esperando um impulso de consciências humanas unidas, vibrando na 5D para dar o salto quântico final. Estamos convocando vocês, amados, para fazerem parte deste coletivo de luz. Futuramente vamos organizar algumas coisas, mas comecem agora. Comecem sendo a luz de cada situação que vocês existiam na vida de vocês. E sejam aqueles que criaram a 5D no planeta. Sejam vocês, os mostrantes de caminho. Amamos vocês profundamente e profundamente. Somos os arturianos, os andromedanos, os antarianos, todos os mestres ascensionados de diversas e outras consciências de luz, amor e compaixão. E assim é, e assim é, e assim é. Nossa gratidão. As pessoas são maravilhosas. Os artigos são maravilhosas. Os artigos são maravilhosas, mas começam a todos. Os trabalhos são próprios, na verdade. Porque eles estão aqui para nos auxiliar. E tudo o que eles pedem, o que a gente se abra para receber. Só isso. O que a gente faça é muito. O que a gente se abra para receber. Quando a gente vai receber A gente pode ir para uma Ideia errada Que a gente vai receber tudo pronto Que eles vão chegar e trazer Quando está na nossa mão Eles estão criando Para que a gente possa fazer A nossa própria função Para que a gente possa fazer Para que a gente possa fazer As nossas escolhas Mais cumpridas Para que a gente possa fazer A gente está recebendo muita ajuda Porque eles estão fazendo muita informação A gente está trazendo muita tecnologia Se a gente não fizer a nossa parte Se a gente não fizer a nossa tela Se a gente não fizer a escolha Se a gente não quer a vida para receber A gente não fica De cair comigo ou presente Então Vai cair tudo o nosso fogo É como uma prova A gente precisa se vá Para passar A gente não vai tirar A gente não vai tirar Até se a gente está vendo Que a gente pede Nesse caso Não tem peste a peste Ninguém pode fazer A prova pelo outro Então, gente Mais do que tudo Nós precisamos Nós precisamos Estar nos nossos espaços internos Nós precisamos Consciência Alguém? Alguém falou a pouco Onde todos precisamos Onde todos precisamos Acontece Porque Porque Aquela Que faz diferente De todo mundo Ela quebra Contorno Nos nossos patrões Nós precisamos Existimos Para criar Tudo aquilo que existe Crido Com a geração É o que vai fazer Diferente E nós que estamos Escolhendo A atenção Nós que estamos Escolhendo Nós estamos Fazendo diferente Nós estamos Liberando Todos Da nossa história Todos A gente não libera A gente libera Todos Em algum nível Todos Estão sendo Liberados Energéticos E Todo O sistema Está passando Por transformação Todo o planeta Está passando Por transformação Cada um de nós Faz um movimento De elevar Sua frequência Cada um de nós Começa A ver Amor Na luz Faz um enfrentamento Então busca Mais a gente A minha briga A minha A seus avanços Todos A gente está Podendo Trazer paz Na sua vida Para as suas Ações Nós Modificamos Tudo Com uma Única Pequena De novo A nossa Escolha Nós somos Os agentes E é Esse o convite Que Seja você Que está Percebendo Aqui agora E vocês Modifica Não importa Se acham Que você Está precisando De um avião Se criado Apenas Se guarde Um pouco Porque Tudo A gente Precisa Nem tudo A gente Precisa E a gente Não precisa Que o outro Nos entenda Nos compreenda E muito menos Que aceite Aquilo que a gente Está escolhendo Viver Então respeita O processo Do outro Não impõe Nada E toda vez Que alguém Disser alguma Coisa A esse respeito Envia luz Envia amor Acolhe É apenas Um ponto de vista Diferente do seu Porque um dia Você também Já pensou Daquela forma Só para ilustrar Aqui um pouquinho Com a minha história É um tempão Quando eu conto As minhas histórias Eu nasci Em família católica Apostólica Romana Praticante A avó Era da Filha de Maria Minha mãe Minhas tias Todo mundo Estudei em colégio De freira Quase a vida inteira Só saí Para fazer o segundo Grau E faculdade Mas enfim Então assim Isso era muito Forte na minha família E Um dia Eu me senti Tão feliz Um dia não Eu fui me sentindo Infeliz E Não cabia mais Em mim Nada Aquilo não Me tocava mais E eu comecei A buscar Nas religiões Uma Explicação Para a vida Eu queria saber mais Eu queria entender mais Eu queria compreender mais E um dia Eu me tornei espírita Passei por algumas religiões Por pouco tempo Em cada uma E me tornei espírita Embora eu Me tornasse Uma espírita Praticante Eu era Média Participava de Eu nunca Convidei a minha família Para ir comigo Nem nunca Tentei Catequizá-las Catequizar ninguém Quando minha filha Morreu Em 1995 E teve Um enterro Teve O que a gente passa mesmo E as pessoas vieram me perguntar Por que Da minha atitude No meu comportamento Frente àquele evento E elas se tornaram espíritas Hoje Já há alguns anos Eu deixei a doutrina espírita Porque eu já não cabia mais ali Eu precisava de mais Sabe? Eu sempre estou Buscando mais E saindo de dentro das caixas E A minha família Ela não diz Absolutamente Nada Sobre o meu processo Nem sobre o meu trabalho Eu também não falo Para eles Sobre o que é o meu trabalho Nem qual é o meu processo Eu estou nas redes sociais Eu falo aqui abertamente Do que eu acho Do que eu penso Então Eles sabem Se eles Virem aqui olhar Mas eu não catequizo ninguém Eu não digo Os arturianos Os pleiadianos Nada E a gente tem uma relação Pacífica Porque Eu sou capaz De sentar uma tarde Inteira Com minha irmã Com minhas sobrinhas Com meu cunhado E não falar Absolutamente Nada Do meu trabalho Nada Das minhas crenças Nem dizer a eles Que a deles Está errada Nem que eles devem Pensar assim Ou assado E a gente vive Harmonicamente Dessa forma Então A gente pode Trazer para as nossas Constelações Harmonia Se a gente escolher Não bater de frente Com ninguém E não querer Catequizar ninguém Eu acho que Catequizar É a palavra Chave Porque quando a gente Descobre uma coisa Muito boa A gente quer Que o outro Também conheça A gente quer Que o outro Seja tão feliz Quanto a gente Está se descobrindo Que o outro Tem essa alegria Genuína E essa paz Intensa no coração Mas a gente Precisa Deixar que o outro Escolha Ter isso Porque isso Não é dado Isso é conquistado Individualmente Então se o outro Se o outro Escolher Como vocês Estão escolhendo Estar aqui Nos ouvindo Ótimo Mas se o outro Não escolher Ótimo também Porque ele Está fazendo A escolha dele E a escolha dele Neste momento Não é ouvir Canalização De arturiano Nem de ninguém E está tudo certo Gente Uma coisa É certa Nesta vida Se existe Uma coisa Chamada Destino É a evolução A evolução Existe Para todos Os seres O resto É cada Fazer o seu caminho No seu tempo No seu momento E quando A gente vai Despertando A gente respeita O tempo do outro A gente respeita A escolha do outro E a gente Se respeita Muito mais Porque a gente Se reconhece Como isso Que somos Então hoje Eu estou aqui Gente De menina De recado Está tudo certo Meus amados Eu não tenho ideia De que horas são 15 para as 9 Então Acho que a gente Fica por aqui Há algum Recado a mais? Agora Eu liguei Meu áudio Vai começar Interferei Não é porque a Beth Estava falando E Ai que amor Aqui é a pleníssima Eu sou De vontade De te abraçar Beth Foi alguma coisa Muito fofa Assim Para ti Beth Ela Precisava ouvir Isso Obrigado Almir Paulo Um beijo Um beijo Você é muito Gente Eu sou muito Iluminada Sempre com a gente A Glady Também Teve aqui Um abraço Para ela A Tânia Gente Óbvio Eu não devia ter falado Eu quero falar Todo mundo Todos que estiveram aqui Algumas pessoas Eu conheço Outras não Mas gratidão Gente Todos receberam Sara linda Todos receberam Os códigos Não se assustem Com esses barulhos Tá gente Parece um Chiado Às vezes Não se preocupem Tá É os códigos Carturianos Só para Dê você Eu não gostei Eu não gostei Eu não gostei Eu não gostei Só para Para A gente Não tem mais Especial Você se vê Com seus Sonhos Mas Eu não sei Quando a gente Estava No Não é Não O nosso O nosso É um 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 Velho Eu não Eu não sei Eu me acostumei A explicar Sabe E Mas assim Maravilhoso Eu estava vendo Uma outra Um dia Faz tempo De uma outra Pessoa que estava Ouvindo os códigos De luzes Arcturianos Era um Arcturiano Falando Ele estava Falando sobre Alguma coisa Não sei O que ele estava Comentando E eu ouvi Os códigos Eu dei As coisas E agora O que as pessoas Têm me relatado É uma coisa Muito interessante E ela Participou Dos processos Com mim Elas E a minha voz Uma outra voz Além da minha voz Que bom Que bom Que as pessoas Estão ali Está duplicado Porque a gente Está aqui O tempo inteiro No ruído A gente fala Que o grupo Precisa ouvir E graças a Deus Estão disponíveis A isso Nós nos colocamos A ter risco da luz E cada dia Todos os dias A gente é afim A esse nosso Controbrito Nós viemos Com esse pré-acordo E neste momento A gente está E trazendo Para vocês A cidade Do outro lado Do meu Então Meus amados Gratidão 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 A todos Todos que estiverem aqui Aqueles que estão Meus amados Kiara e Marcelo Vocês mandam O meu coração Até amanhã Até amanhã E a Kiara Como audiência Eu vou vir Se eu puder Eu tenho Uma coisa Para fazer Mas eu vou Vim no comecinho Dar um beijo Para vocês Bem Gratidão Gratidão Eu não vou Fazer Com o Kiara Não vou Quitar Nomes De ninguém Porque Eu amo Vocês E eu não vou Dar cústico E dizer Todos os Nomes Então A Kiara Sempre diz Alguns Esquece Os outros E depois Diz Eu não Vou Fazer Eu vou Vejar E até mais